Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Dois banheiros químicos foram depredados por vândalos na Praia do Uno Balneário Rebelo no último final de semana. O caso foi registrado por webespectadores. Além de derrubar os banheiros, os vândalos ainda quebraram parte da estrutura de um dos banheiros. O total do prejuízo ainda não foi divulgado. Os banheiros foram instalados pela Prefeitura Municipal com o apoio de uma empresa terceirizada nas principais praias da cidade. Música